Que eu quero fazer a patina. Estou quase a conseguir ainda me falta mais que são 6 ou 7 troféus. Eu ultimamente tenho andado a aplicar mais nos troféus do que nos jogos de FPS. Uma pessoa acaba por perceber que os grandes youtubers fazem lives e comunicam sobre o jogo porque as empresas pagam. Já consegui. Já consegui. Não importa. E é assim mudar um bocadinho. Boa jogo. Mudar um bocadinho. Um bocado a live. Só assim. Só para mudar um bocado. Eu vi o teu vídeo. Lá no Youtube. Tu disseste que ias acabar o canal. Tens grandes coisas para nos mostrar. Ou ficastes iludido. Como é que é? O Stack Down não consegui fazer esta missão. Eu sei que estive a ver. Opa. Se for 57 segundos. Eu alguns vídeos. Alguns vídeos vejo. Vejo outros. Opa. Não tenho tempo. Sabes que a minha vida é totalmente diferente. Sou um gajo já com idade. Uma pessoa tem que ter trabalho. Tem tudo. É um bocado diferente. Mas... Estavas um bocado desiludido. Lá com aquela musicazinha. As mensagens que tu escrevestes. Deu para sentir um bocadito. Estavas um bocado desiludido. Ou isso só foi tudo. Ou isso só foi tudo cinema. Que era para ver se o pessoal. Arrancava com o teu canal. Também para as visualizações. Porque eu nem me atrevia a meter like. Não é? Da maneira como tu. Escrevestes aquilo. Nem sequer me atrevia a meter like. Nem like. Nem dislike. Não estavas a gostar. Do que estavas a ver. Epá. Mas os canais Youtube são assim. Tu pateias um canal Youtube. Tens-te... Tens-te interar a 100% sobre ele. Eu não consigo. Oh pá. Eu meto assim uns videozitos. Faço umas livezitas. E oh carambas. Desculpa. Mas mais nada do que isso. Porque é assim. Tu pateias um canal Youtube. Tu tens que despender. Muito tempo. Tens que... Ir a fazer pesquisas. Tens de estar a fazer pesquisas no... No Youtube. Sobre os jogos e tudo. Epá. Tens que dar a máxima informação aos... Às pessoas que te visualizam. É que bom. Eu faço um de vez em quando. O que é que vale a pena estar a... A fazer mais. Opa. Isto aqui é para um gajo se divertir. De vez em quando aparece aí um grande amigo. Olá grande. Tudo bem? Ou... Parece-se há pessoas que nós tenhamos uma simpatia. E... Epá. Porque são os jogos que estão em voga. E tu tens de te habituar a isso, meu. Por exemplo. Também gostam muito do... Do BO4. Mas na parte... Epá. Como é que se chama aquela porcaria? Que eu não gosto de jogar o... Epá. Aqueles 100 jogadores. Portanto... Eu... Portanto... Eu jogo Black Ops e... Esse jogo de vez em quando jogo. Mas não é... Não é das melhores coisas. Back out. Vai lá. Pronto. É assim. Opa. Tá boa. Cada um... Faz o que quer. Mas tu podes me ter como informação do teu... Do teu canal. Que tu estás aplicado num tal... Num tal programa. Num tal... Num tal jogo. Num tal serviço. E... Papá. Que apostas nisso. E as pessoas que estarem... Consultores do canal. Não gostarem no consultor. Papá. Mas isso... Como é que é? Sabes que... Sabes que... Para agradar toda a gente... Não há. Não se consegue. Não se consegue. Portanto... Eu assim... Eu... Às vezes faço uma transmissão de... De... De FPS. Já tenho feito algumas transmissões de outro estilo de jogo. Que tu soube agora. Porque... O jogo de carros para mim não é... Não é o meu estilo de jogo. Mas este jogo até estou a curtir. De... Mas... E... Andamos assim. Eu gosto do MMM FPS. Mas não dos outros. Por exemplo. O que tu jogas não faz sempre transmissão. ...como é... ...apá, lembra-me lá o nome que eu já não sei, o... ...o Top Clankis, o... ...pronto, já sei todo. Cortou-me bem, o rapaz deixou de ver o vídeo. Pronto, tá bom. As pessoas não podem estar desiludidas, porque eu tenho que batalhar... ...por aquilo que tem, por o canal que tem, e tá feito. Zona! ...capturada! Outra capturada! Redamos nós assim, capturar zona. Eu ainda estou a jogar contra o computador, pessoal, porque... ...há online tudo, mas... ...enquanto eu não fizer as missões todas para poder ganhar todos os que eu tenho a ganhar... ...não... ...não as vou fazer, mas... ...é um joguinho que... ...eu até pensei que fosse menos divertido qualquer. Não, não... ...não o capturando, não o capturando... ...não o capturando... ...deixá-me chegar! Deixá-me chegar! ...Iiçoo! Deixá-me chegar! Isso, vai, lá vem um. Agora vai lá né? ...meunesso andar aqui... ...a batalhar pela zona. ...não tenho, não... ... ... ... ... ... E aí, gente. Pai, 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 pai. Mais um. 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 E tentar ver se recupera a zona. Isto é quase a mesma coisa que o Domination. Mas vem cá. Eu tenho, eu tenho! Ah tá. Mais uma. Vá em cima, mais um. Mais um. Deixa! Inscreva-se! E aí 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 Vá já vou capturar o claresta Eu E aí E aí Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. O que é isto? Grande abraçamento. Deve ser o meu filho que também deve estar a transmitir no canal dele. De certeza. E aí... A ver o que isto vai dar agora. O próximo. São três pistas que tenho que fazer. Tenho que capturar 15 zonas para ganhar as 6 estrelas. E aí... Não, não tem ninguém. É... Fez um takedown. Atenção! Tudo de vez em quando o computador... É incrível! É incrível! É incrível! Atenção! 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 Outro! Atenção! Nunca furei a zona! Atenção! Use a zona! Cai de cima de mim pa! Cai de cima de mim! Atenção! Correta! Não, não, não. Empaga um gancho. Boa, nossa. Não recupere, não recupere, pai. Não recupere. Não recupere. Não recupere, pai. Já não vou conseguir. Já não vou conseguir. Vai, sai da minha vida. O outro, sai da minha vida. Não recupere. Compera, 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 compera. Compera, compera, compera. Isso. Isso. Tchau. Ah, eu vou sair mais um... Procuro-Croft. Não... Jéssou... Esbrocite, maior! Oh, não! Não consegui! E ficámos com a zona perdida. Perdemos a zona. Não, não! Não captura, hein! Por favor! Não! Não! Não, não! Não captura, hein? Por favor! Outra zona perdida, não é sério? N bisogna mais dire sarei ampar nós, não tenhoıyos, mas não vou obter um junto nos 3 21 dias, mas tudo pareço agora, também para evoluir todos os dias. Quem podem ver isto? Ele está contadas em rivalas, É reverto como objetivo dosjos. A sério, perdemos isto. Vai ficar tudo resolvido na última corrida. Vai ficar tudo resolvido na última corrida. Ao level 62. E não! Que cena! Abri caixinhas. Vou disparar esta. Não gosto desta. Opa, nada. Outra galinha. Vou abrir outra. Outra! 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 Oh épico! Putain... Eu sou da toux de vôo! Oh épico! Putain... É que eu vou fazer o jogo. Outro. Isto eu gosto, não tenho mal nenhum, bem, vou fazer esta última corrida para ver se eu consigo fazer as 15 capturas, estas 15 capturas estão a me dar uma dor de cabeça dos diabos, vocês nem imaginam, já ando aqui há um tempo para conseguir fazer esta. Por isso é que eu estou a fazer esta transmissãozita, o jogo é interessante, e como isto aqui está a me dar um desafio muito grande, queria ver se eu conseguia, não sou um dos melhores a jogar jogos de carros, mas há pior que eu. Se os postos se arrumassem, eu conseguia passar, eles não se arrumam. Vai, dá-lhe gás, dá-lhe gás, e eu agora vou ter desta vez que o computador nos livre, está preparado para ganhar tudo e mais alguma coisa. E aí, olha. E aí, os burritos estão iguais, estão a ver? O uso do capacete é bom. Olha o outro borrachado. Vamos ver quais são aqueles borrachos mais. Aqui não está. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Isso. Isso, vai, sai. Sai da minha vida. Não consegui capturar. Isso. E agora eu deixei meu. Um gajo não consegue trabalhar no ar. Não consigo entrar no ar. Isso. Vai, vai ligar, vai ligar. Isso. Um bocadinho mais de power. Vai ligar. Opa, aí esse gajo da moto. Não. Isso. Está um gajo empaixado. Outro. Hã? Pula. Dois em um. Mais outro. Se for a �алor um. Ouça se que enche shurge out. Isso. Toca a dar. Oh Mr. Fernado. Nem sequer está a ver a minha live. Seja está! Seja está! Vai, 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 vai! Ah, não, não, não! Não, 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 não! Não apanhem tudo! Também um bocadinho para mim! 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 Os meus colegas de equipa não valem nada! Só pensam neles, pá! Isso faz-me lembrar alguma coisa! FPS, Call of Duty... Quando o meu pessoal joga e vê jogarem equipa. A joga é toda um bocadinho! Ou para ti! A cena é mesmo! O cheiro é que é diferente! Olha! Olha! Dá! Não, não, não! Uou! Quero mais quatro! Tem um bocadinho para mim! Eu sei que tenho 100, mas ainda não quero... Agora vai lá. Vai lá. Vai lá. Apanha, apanha, apanha a zona. Apanha a zona. Apanha a zona. Apanha a zona. Não. Isso. Um takedown excelente. Um takedown excelente. Eu agora não vejo nada. Opa. Usando que... Nossa. Aí está aquilo que deve ser. Zonas capturadas. 5. Eu preciso de 15 pessoal. Preciso de 15. São 3 jogos de corridas. O que é bom nisto, tu estás sempre a receber pontos de experiência por cada corrida. Nível 62. Queria ver se chegava ao 70. Acho que é o 70 que é o nível máximo. E acho que recebo também um troféu pelo nível 70. É como eu vos digo. Isto aqui... É um joguito... Epá. Para... Para descontrair um bocado daquilo que nós estamos habituados a... A jogar e o caramba. Acho que... É um bom joguito. Isto aqui esteve gratuito na Store. Na altura. E... Até estava porreiro. Epá, boa. Já aquele... O rapaz que está a me ver. Deve ser o segundo ou terceiro que está a me ver este vídeo. Como é que é? Tudo bem? É um bocadinho diferente daquilo que posso estar habituado. Pronto. Já se foi embora. Adeus. E obrigado pelo like. E este jogo tem o seu jogo de engraçado. Também tem estratégia. Tem tudo. Uma pessoa joga... Joga... Contra o computador. Joga com um... Online. Tem uma boa estratégia. Isto aqui é entre amigos. Quem souber fazer este estilo de jogo. A estratégia é boa. É destruir tudo o mais rápido possível. Para poder... Para poder ganhar as corridas. Enriquecendo os jogos e o minuto de jogo. Todos os jogos lançam neste momento. Tudo de estratégia. Já... Tudo... Tudo, tudo de estratégia tem. Tudo de estratégia, tem que jogar de equipa. Para poder... o máximo de pontos para poder ganhar o que quer deseja. O jogador está aqui no Ones Ashes e é a mesma coisa. Apesar de eu estar a jogar contra o computador vai ao encontro daquilo que se deve fazer. Nos GPS, Call of Duty, Battlefield... Não importa qual seja. Quando jogas em grupo, tens de ter sempre uma estratégia delineada. E ao ter uma estratégia delineada, tens de fazer aquele objetivo e mais nada. Até como aqui. Só que neste momento estou na parte desconcentrada porque vou contra tudo. Estou a falar com vocês. Isto também tem a estratégia que deve ser mantida. Mas pronto. Se jogasses com colegas. E entre colegas era mais divertido. E um gajo estava aqui a gritar para a direita e para a esquerda. Desde que apareça, não é? Qualquer coisa que eu não tenho porque os jogos carros já foram no gosto. Já desde o tempo da Mega Drive e tudo. Era muito... Era muito... Era muito difícil de estar a jogar jogos... Jogos carros. Mas nunca deixei de gostar. E este aqui chamou-me a atenção. Primeiro foi gratuito. Comecei a ver os troféus e comecei a investir nos troféus. Por isso é que o pessoal está a baixar uns 6 ou 7. De todos os troféus que tenho que fazer. Estamos a demonstrar um bocadinho aqui. Aqui é o jogo. Pode ser que os cativem e... Se vocês baixaram... O jogo quando estava gratuito... Pode ser que nós joguemos aí um bocadinho... Todos os jogos. De talentar que... Tenho sempre jogo online. Não estou a fazer, estou a fazer a parte... A história, não é história... A parte da... Mais outro. Da campanha e... Há um modo online... E de vez em quando... Achaste que são 3 em 3 semanas... Salvo erro... Aparece... Uma competição a fazer... Durante uma semana. Olá rapaz... Quem estava a ver... Não sei quem é... Mas... Vou botar contigo... E ele está para ver. Não... Não ganhas... Não... Vocês não podem ganhar... Não... Vocês não podem ganhar... Porra... 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 Queres ver que o jogo acabou? Não consigo... Mas já... Mas já... Vai pagar... Mas já... Mas já... Pessoal... Façam comentário... Tinha aparecido... Pessoal... Façam comentário... Likezito... Qualquer coisa... Ao menos sempre dá para fazer qualquer coisita diferente... Ao menos um gajo sempre se... Está um bocadinho mais... Mais motivado... Parece sempre alguma coisita... E vai lá está... E vai lá está... Como não consegui... Como não consegui... E vai lá está... Houve alguém que meteu um like... Eu já meti o segundo like... Mas pronto... Não sei o que eu tenho que meter os likes... São vocês... 139 subscritores... Podia haver mais um bocadinho... Mas... Acho que vou para o snowboard... Tem os 8... Tem os 8... Eventos... Disponíveis... E... Vamos ver o que é que dá esta aqui... Ah... Mais um a ver... Boas... Como é que é? Tudo bem? Responde... Ao menos... Um gajo se senti só... Um abraço... Um abraço... Quem te vê desse lado... Agora vamos jogar de motinhas... Salentar cada mota e cada carro tem o seu poder... Não se pouca... Um abraço... Um abraço... Parece o ar... Já se vê ele já... Bem... Agora... Toca-lhe a dar... E um gajo gosta disto! Eeeey! Que Gandaboo! Não é este, é o Touro! O touro, amigos! O touro! O touro! O touro! A sério? Isto aqui temos que eliminar o pessoal! Boa! Adeus Sofia! Vamos ver o que é que consegue fazer pela Sofia! Vale! Era bonito! Era bonito! Um! Um! E... No touro também! Mais outro rapaz a ver! Olá! Boa tarde! Tudo bem? É tudo aquilo menos aquilo que vocês estavam à espera! Ai! É um touro take down! Quero ver se ganho isto! Parece que o jogo está a jogar assim! Só falta... Só falta estar todo mundo com a faca no bolso! Um! Não desculpe! Ah... O bicho quase me matava agora! Quase me tentava! Ah... Agora não tenho potência! Não tenho potência! Não tenho potência... Não tenho potência! Eiii! Era cair de cima dele! Não caí! Isso! Se chega a sair um bocadinho, cometa um like. Obrigado pelo like. Escreva qualquer coisa, estou direto. Ao menos para saber quem está a ver-se. Vai, vai, vai. Comenta, já está. Um, dois. Já está. E agora o KD. Mas... Vamos dar uns inimigos. Um. Um. O que é isso, pá? É um jogo de carros. É um jogo de carros. Para ser diferente um bocadinho daquilo que eu estava habituado. Ou que o pessoal estava habituado a ver na minha parte. FPS para mim. Está a ficar um bocadinho. Cheio e agora que estava-me a divertir aqui um bocado, consegui partilhar com o pessoal o que eu estava-me a divertir. Não é mau. Vamos a ver se consigo ganhar o jogo. Isto era bonito se eu tivesse ido em cima dele. Não é mau. Não é mau. É uma perda de força. É. É. Pai, isto aqui está mesmo para um pio. Será que sou eu que sou o último? Ah... Acho que sim. Se eu não me lembro desta raqueta, já acho que perdemos o jogo. Não posso perder. É, perdemos. Não, não sou eu. Porreiro. Se eu pensar que era eu, não sou. Perdemos. É, a sério. Perdemos o jogo. É, a sério. Perdemos o jogo. Não se pode ter tudo. 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 BETA Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. 6. 7. 8. 9. 11. 12. Está a me fazer um takedown, a sério. Está a me fazer um takedown. Toca-lhe a dar. Tema, tema, tema. Que é o Blacky? Como é que está a me fazer? É o gosetora. Vai ligar, vai ligar, vai ligar. Não consegui acertar ninguém. Isso, vai. E não, não vai lá, vai faltar. O que é isso? 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 Faz mais duas ou três, depois nós vemos isso. Ok? Vai, let's gooo. Ah, tem que andar a voltar com estes caras. E já está. Enfim. Ah, levantei um. Ah, levantei um. Ai, há três gajos agora. Ah, isto aqui é agora. Meu-me-lhe-bre. Boa pessoal, deixem like já que me querem inscrever. Tchau, 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 tchau. Tinha de ser, não é? Ai, estes pessoal com as mensagens, já. Para da dor. A sério. Estava aqui a desligar. O jogo da tanga. Se tu o dizes, depende das cuecas que uses. Ao menos foge sempre um bocadinho ao FPS. Isto é só mesmo para sair um bocadinho do habitual. Porque assim, FPS também já há coisa de uma semana e tal. Não estou a jogar VO4. Que... Logo à tarde, logo jogam os VO4. O que é isso? 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 Sim, se calhar. Ou não. Da maneira que matou a ficar desanimado do jogo, é isto que mais vale estar a fazer lives de jogos que ninguém vê. Posso ser que chamem a atenção alguns jogadores que estejam um bocadinho fartos do FPS. Eu não gosto disso. Sim, subscreveu o canal do meu filho. Ele está em live. Vamos lá ver. Olhar nisso. Vamos lá ver o canal do meu filho. Ele está desejoso para o subscritor. Só tem 36. E ele não suporta a ideia que o pai dele tenha mais subscritor do que ele. Ele quer ter mais do que eu. Jogo da treta. Qualquer jogo é bom. Dependendo se uma pessoa gosta ou não. Porque nem todos os jogos agradam a toda a gente. Olha. Mais um bocadinho. A panheira só o mesmo bocadinho de gás. Não tenho gás. 15. E para o seu pé, que pelo menos não é só o quê? 4K5 4K3 5K3 4K7 6K7 2K que não goste, metes um like mesmo que não goste. Eu sei caralho queijo novas, pá, foda-se. Isso é burro. Agora a pausa dos autocarros dá também para ver o YouTube, caralho. Boa vida, Deus. O raio do penado é que não apareceu aí, que eu até gostava de que ele estivesse aí. Esse caralho, casilho. Era uma coberta interessante entre vocês dois. Mais prontos. Então vamos. E aí Olha, vou esmagá-lo! Ai, quase! Eu não consegui! Vai, sim, já vai! Ou de uma maneira ou outra e agora também vou! Filho de Deus! Está! Está de folga! Está! Ele já esteve a jogar ontem à noite e hoje também disse que ia estar para aí mas... Acho que está aziado! Ele deve estar aziado um bocadito com o jogo, ô caraças! É como eu, eu também estou aziado com o jogo! Bem, tem o terceiro, tem o terceiro pessoa a ver a live! Pode ser que seja ele! Se não for a ele, identifique-te, faz amor! Que é para saber com quem estou a falar! Obrigado! E se não quiseres identificar, ao menos deixe like! Ou dislike! O... O canal precisa de tudo! Take a down! Já lhe ligo! Ok, liga para lá! O problema é que ele pode estar ocupado, ô caraças! Vai, liga! Tem o grupo aberto! Tem o grupo aberto! Tem o grupo aberto aqui na Playstation! Epa! Obrigado! Venom Tug! Bem, Venom Tug! Normalmente deve estar a jogar com o... Digo eu, com o... Venom X! Não! Com os jogos FPS! Normalmente quem tem esses nicks jogam sempre com o rato aqui na Playstation! Veja! Bem me parecia! Ah! Eu também jogo! Eu jogo com o Sim 4! Tive o Venom X! Mas... Depois mudei para o Sim 4! Porque eu comprei... O rato da Logitech! E... E jogo! Eu acho que é o mais apropriado para jogar também com o Nam Sock! Como é que se chama o PS Move? Na mão esquerda e... Em vez de estar a jogar com o teclado! Estou enganado! Devo estar muito! Se estiveres ainda a ver aqui a Live Venom... Tem aí uns videozitos que já fiz há uns tempos atrás! Eu jogo sempre de rato no FPS! Não vais buscar as Lives mas... As compilações, os vídeos que eu fiz! E tu vês aí algumas coisas engraçadas! Battlefield 4! VO3! VO4! Infinity Warfare! Tudo a jogar com o rato! Mas... Sim 4! Houve uma altura que fiz com o Venom X! Mas depois troquei! O SIM 4 é mais fácil de configurar! Com o Venom X! O SIM 4! Na altura quando eles apresentaram a solução! É só preciso a aplicação do telemóvel! E um gajo... É muito mais fácil do que estar a... Ah... Já está! É muito mais fácil do que estar a... A tirar o Venom X! O aparelho e meter no computador! Configurar e depois tirar outra vez! Que foi aquilo que eu não gostei! Não sabia! Não sabia! Já te sigo desde a altura do Hardline! A parte dos teus vídeos! Ah pá! Não sabia! E tu tens Playstation? Não! Oh! Até já estou aqui um bocado... Eu não sei se tem como inimigo a ti! Se é que tu tens... Não! Não tenho! Então qual é o teu nick aqui na Play? Porque... Eu não... Os Venom Thug não tenho no... Na PS! Ah... Ok! Amigos! Subiu! O que é que foi Blackie? O que é que foi Blackie? Não! Por acaso não tenho! Tem aqui a... Não! Não tenho! Este nome não tenho! Este nome não tenho! Tugatug... Não tenho! Não tenho mesmo! Já fiz o resto aqui... Agora vou para este... Qual é este aqui? Total take pounds... 20... Titan 10 minutes... Protected the fluid shield... Uau! Surfer for 80 seconds... Play match... Os 4 matches... Os gestos também... Que eu vou apontar aqui... Depois peço-te amizade... E depois quando tu me vizes aí online... E ao Caraca... Junta-te! Agora não estou a ver... Eu sou... Eu sei que houve uma altura que eu peguei muito pessoal... Aqui na Playstation... Porque tinha... Muito pessoal que já não jogava com ele já há bastante tempo... Os gestos também são? Mas isso estás a falar da parte dos FPS... Porque fiz um jogo aqui de carros... É um olho aberto e outro fechado... Porque o raio dos postos nos arruma... Mas que... A minha melhor... A minha melhor época... Em FPS... Foi no Hardline... Que eu lá matava muito... Só que para fazer lives de... 3 e 4 horas... Fazer lives de 3 e 4 horas... Num jogo de Hardline... Era... Era complicado... Ser... Do you? Tidon! Opa... Porreiro... Sim sim... Foi... E tanto que a minha, acho que a minha foto de capa está com um bocado do, 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 dessa parte de uma foto de ter sido campeão. Mas isso já foi hoje, não é? Agora um gajo. Nunca mais fizeram eventos assim, uma pessoa, uma pessoa possa concorrer gratuito. E eu não vou estar aqui, não tenho uma família. Não vou estar a... Opa, não estou a recordar, isto também já ganha muito tempo. Opa, já sabes, mandas... Também... O Warline morreu, ainda há lá muita gente, ainda há lá pessoal a jogar, mas pronto. Eu a única parte do Warline que eu, que eu não gostei muito, não foi muito adicionado, foi a... A parte da noite, não gostei. Eles fizeram fomentar a noite no jogo, mas... Acho um bocado... Não achei grande coisa. E este mapa não conheço. Este mapa é novo? O mapa é novo? Não, não, o gajo vai me humagar. Ai, não, não. Que sorte. Vai, vai, não. Vai, não, 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 eu não posso, não! Vai, não. Olha, eu vou dizer uma coisa, o VO4 já é assim. Já há muito tempo não encontrava um Call of Duty assim. O VO4 já está muito bom. Battlefield V eu o comprei agora há pouco tempo, porque já estava do Call of Duty, do VO4. Não sei o que é que eles fizeram para aí. Há mais de uma semana que as conexões têm estado uma grande porcaria. E estive a jogar agora dois, três dias o Battlefield V. É para a povo muitas vezes que eu não vejo os gajos. Eles estão deitados à nossa frente e eles são irreconhecíveis. É isso é que eu não entendo. Jogava Battlefield Hardline, Battlefield 4, o Battlefield 1 e também matei muito no Battlefield 1. Eu tenho aí como é que as pessoas são testemunhas daquilo que eu fazia, dos meus scores. E este aqui, o Battlefield V. É impossível. Eu troquei e comprei que era para ver se motivavam um bocado os FPS neste momento, mas o rei de volta saiu. Se motivavam um bocado os FPS neste momento, mas não a subia. O rei do jogo não a subia. Já pensei que tivesse um bocadinho melhor. Bem, eu conheci, eu não sei, porque tu já estás a ver. Eu conheci o meu, o meu jogo de FPS foi o VO2. Foi o meu primeiro jogo que eu tive. E através de um vizinho, porque se eu não tivesse esse jogo através do vizinho, que ele me apresentasse o jogo, eu era capaz de ainda não jogar isso. Porque nunca gostei muito desse estilo de jogo. E, epá, é conhecinha. E o VO2 para mim pronto. Para mim foi o melhor jogo, porque foi o primeiro jogo que eu comprei. Mas, a ver, a ver as coisas como são, eu muito gostava, eu muito gostava de ter, de ter estado no lançamento do MW3. Toda a gente diz o MW2, o MW2, mas eu para mim era o MW2. E, epá, é simples, um gajo não chama muito a atenção os gameplays, mas, de vez em quando, o que uma pessoa vê não corresponde à realidade. E tem que se comprovar as coisas. E eu, se eu quis comprovar o Battlefield 5, era mesmo o que eles diziam. E, como eu te disse, para mudar um bocadinho, a maneira de comprovar os FPS, porque já estou de fato, de fato, do VO4. E, epá, uma pessoa vai ser obrigada a voltar ao VO4, porque o Battlefield 5 também não é das, neste momento, é das melhores coisas. Não há competição, não há, não é competitivo. Vê-se que está muita gente, deve ser muitos garotos. Há muita gente, há muita gente deitada no cenário. Há muita gente deitada. E já não é como antigamente, correm, estão baixados. Não, é tal pessoal deitado. Tal pessoal deitado, que é o jogo que eu não faço, não é? Está o pessoal todo deitado e à espera que um gajo apareça. E é muito difícil. E um gajo acaba por perder a paciência, começa a ficar desanimado e vê que é só, neste momento, quem está a jogar esse estilo de jogos. Epá, são tudo garotos. Garotos, quer dizer, são tudo jogadores com uma idade baixa. Passa a ser entre os 10, 12, 15, 16 anos, porque aqueles que têm mais idade, é pá, parece que não jogam isso agora. A nossa geração. Sim, isso também é verdade. Estar a comprar um jogo para estar parado não vale a pena. É o que eu digo também a muitos dos meus colegas e nós estamos sempre a jogar juntos. E estar a comprar um jogo de 70 euros para estarem encostados aos muros, não tem cabimento. Ou tu compras uma coisa que é para poderes correr, para poderes desfrutar daquilo que tu tens, ou então não compras. Epá, mas eles também desfrutam do jogo assim. Bem, takedown já fiz. Eu já fiz quase tudo. Só falta jogar os match. Só falta jogar os match. Bem, que horas são? Daqui um bocadinho vou desligar a live. Então. Bom, abração Venom, obrigadíssimo. Epá, e se estivés na play, manda um convite, meu. E falámos lá? Se não há, não há problemas. Ok. Va, vai. T 사 se está a ganhar. Isso tem que ganhar isso Isso tem que ganhar isso Isso é o mais fácil de jogar Vai, esmaga, 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 esmaga Ai, não deu Vai, vale Terminado Outro vachado Você ganha Ah, merda Ah, merda Para, se eu estou a predirecção Como é que eu estou a predirecção Vai, vai, vai Como é que eu estou a predirecção Ah 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 E aí, filhão, deixa eu acabar essas quatro corridas e vamos para a escola jogar um pouco de futebol. Não faz bem ficar com a língua de fora, mas... Temos que jogar muito errado. Eu vou correr? Vou botar um bão. Das coisas que mais corro. E aí? E aí? E aí? Ó. E aí? Néegoce desse lado. E aí? Me conectou ok? Agora... Vamos lá. 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 Eeeeh... Epa, vou perder outra vez isto, meu, então! Eeeeh... Jól ouro suar! Duro! 3, 2, 1... Eeeeh... Fica-lel! Eeeeh... 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 Vamos lá. Lá está ele outra vez. O rei dos postos não se desviam. O rei dos postos não se desviam. O que será a paixão? É pá, perdi outra vez. Não dá. Não dá? Não, falta. Acho que falta mais um jogo. Acho que falta mais um jogo e depois nós vamos, ok? Vamos lá. 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 Tenho que fazer as coisitas da moto e depois back or front flip. Vamos lá. 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 Espera aí. O monitor vai se desligar. Calma. eu não fiz. Estou a usar já. Vamos ver, dá-lhe, 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 dá-lhe. Está bem, 5 sobre 5, agora vou fazer mais outra. Ei, ao sério? E aí? 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 O que é que está? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?